Fala galera do YouTube! Firmeza! Lucas Killer aqui e hoje eu estou vendo pra vocês mais uma gameplay de jogo Capture Infinite Warfare Essa aqui é uma gameplay de Domination no mapa Frontier, que é um mapa que estava na beta também, né? Naquela beta que a maioria da pessoa deve ter jogado E como vocês estão vendo aí pelo título, né? É, tá meio estranho, né? Como assim um The Atomizer com a MacTeth 45, MP45 Sendo que ela não tem um Attachment The Atomizer É galera, eu sei que pode ser que role uns deslikes por causa disso aí, clique bem, tipo Mas, não foi bem isso que aconteceu, né? Lógico que eu não consigo The Atomizer, não foi um bug, não é uma DLC Espero que realmente saia uma DLC com essa variante, com o The Atomizer, com o Nuke pra MacTeth Porque é uma arma muito boa, né? Vamos começar o seguinte aí Como assim o The Atomizer? Eu consegui 25 Gunstrick que seriam necessários pra conseguir, né? Um Moab, um Nuke, um Can Strike, um DNA Bomb, qualquer coisa, um The Atomizer Caso ele estivesse no jogo fácilmente, né? Não fosse com Attachment E isso traz um outro problema, né? O jogo foi mal feito nesse aspecto, assim Eu ouvi outros Youtubers falando E a gente tem que aceitar isso, né? A galera que é Youtuber aí Tipo, eu já citei esse cara aqui algumas vezes, o Green Goblin Ele falando, né? Que o canal dele cresceu muito na época do MW3 E o meu também, acho que o meu auge, assim, foi no MW3 Porque eu consegui pegar o Mob com diversas armas E esse jogo não possibilita isso, sabe? Esse jogo eu tô... Na beta eu não gostei, fiquei assim Eu ia comprar mais pelo Code 4 Só que, sabe? Eu acabei pegando, tô jogando mais isso que o Code 4 Code 4 joga com HQ Mas... Você tenta pegar The Atomizer? Pô, mano, eu tô jogando, eu tô quase no segundo Prestige E eu ainda não consegui liberar uma arma que tenha um variante de The Atomizer, né? E eu já consegui uns 2, pra não falar 2 Eu consegui já uns 5, 6 É que nos últimos dias foram 2, mas 5, 6 Gun Streak de 25 Eu não consegui um de 30 Eu consegui um de 27 Um de 29, mas não peguei um de 30 Que seria o Juggernaut, que seria tipo nuclear Mas... Sabe? Você tenta pegar um negócio assim Pra quem é Youtuber é muito chato Se não te pegar uma Try... Como é isso? Uma Try Hard, né? Se quer ser Try Hard com algumas armas Sabe? Você tem uma tia da classe, uma SMG, uma pistola Que seria secundária, no caso Uma Assault Rifle, uma Sub Uma LMG E... Sabe? Você não consegue pegar as coisas Porque você tem que liberar E aí, quando você vai liberar Se você não quer gastar dinheiro com o COD Como eu não quero gastar dinheiro comprando COD Points, né? Que pra quem não sabe, você consegue comprar caixas assim Sabe? Você se ferra Você tem que jogar muito pra conseguir liberar a arma, mano Eu não tenho tempo pra jogar tanto assim Que nem eu tinha, sei lá Época da MW3 Uns 4, 5 anos atrás E... Isso é ruim, sabe? O pessoal quer pegar Eu quero pegar Me agrada muito Eu sei que o pessoal que... A galera ainda que acompanha meu canal aí Que é da época da MW3 Gosta muito desses gameplays aí Eu vou trazer algumas dicas Também Mas não é o caso agora Eu tava mais triste por causa disso Mas, voltando a falar da gameplay aí A MACDF45 Nessa gameplay Consiga os 25 gunstreaks Eu tava usando silenciador Enclunhadura frontal E sacada rápida Vocês estão vendo essa corzinha rosa aí Que acho que a maioria das pessoas deve ter, né? E vocês sabem que a arma também, né? Ela é muito forte Ela é tão forte quanto o MW2 Eu não arrisco a dizer isso Porque no MW2 ela era um monstro O pessoal jogava muito com o Stop and Power Que deixava ela mais forte ainda Mas ela é uma arma assim Acho que com umas 3 balas ela mata, né? De cursa distância E umas 4 ou 5 de longa Se não me engano, sabe? Acho que ainda vale a pena fazer um teste, né? Disso aí E... Esse mapa também não tem muito o que dizer, né? Eu comecei a decorar alguns spawns E eu até queria trazer uma nova série Por conta disso Mas continua esse gameplay aqui Tem alguns spawns que é fácil de decorar Você vai ver que eu mato várias pessoas facilmente Uma hora pegando elas Acabando de nascer Os caras sentando Buscaram tudo de blanco e demais E pegam os caras nascendo É tipo um spawn trap solo Então é bem legal E... E vendo outros youtubers aí Eu vou trazer isso E explicar um pouco melhor no próximo vídeo Vendo alguns youtubers brasileiros Eu vou voltar a trazer dicas Porque... Tá muito fraco O cenário... O cenário de COD no YouTube brasileiro Tá muito fraco Então... Eu me ensino a necessidade Não que eu seja, tipo, muito bom Ou alguma coisa assim Mas os youtubers de COD E de Open Lobby São muito fracos nesse jogo Não nesse jogo, né? Nos últimos 2, 3 jogos Tinha um ou outro que salvava E a maioria de canais até grandes São bem fracos, né? Então... Vou trazer algumas dicas aí Pra vocês Provavelmente se der tudo certo Semana que vem começa Já essa série de dicas aí Com algumas... Vou começar das básicas As mais complexas Mas é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo E quer ajudar com avaliação E divulgação Clica no like Adiciona nos favoritos aí Que ajuda bastante Se tiver alguma dúvida Comentário É só botar nos comentários aí Que nós responde E se você não é inscrito no canal Clique no botão Se inscrever-se Para não perder os próximos vídeos Porque... Sabe, né? Eu ainda não tenho Um dia certo pra postar Então é bom você se inscrever Pra não perder, né? Mesmo com o YouTube Um pouco bugado Valeu, galera E falou